E aí, meus queridos e queridas da Atualizou, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te explicar. Confira 8 dicas para aumentar o seu limite do cartão de crédito Ourocard do Banco do Brasil. Escrito pelo próprio Branco do Brasil. Então, o que a gente quer dizer é o quê? Que essas dicas, elas são muito úteis e, realmente, elas possuem uma margem de assertividade muito grande. E eu vou destrinchar cada uma para ser perfeito para ti, para eu te poder entender da melhor maneira possível. Vamos lá. Faça mais compras no cartão de crédito. Essa aqui é a dica mais lógica. Se a gente quer aumentar o nosso limite do cartão de crédito, a gente tem que mostrar para o banco que a gente tem possibilidade, a gente quer gastar mais. Então, quanto mais a gente utilizar todo o limite do cartão e pagar em dia, todo o limite do cartão e pagar em dia, todo o limite do cartão e pagar em dia, maior é a nossa informação para o banco. Ele está demonstrando que a gente tem um crédito incompatível com a nossa renda e a gente pode facilmente migrar para outro banco. E o Banco do Brasil, se você está tranquilo, sem restrição no nome, ele vai querer te ofertar créditos. Então, a primeira dica que eles te dão é faça mais compras no cartão de crédito. Entrando na segunda dica, que é pague sua fatura em dia, aqui é meio lógico. Eu vou até te dizer uma coisa, se você conseguir antecipar a fatura, é melhor. Existe a data de fechamento da fatura e o vencimento da fatura. Se você conseguir pagar nesse período do fechamento e o vencimento da fatura, é legal. Porque você está mostrando que você tem crédito para receber mais, que você paga em dias e você está precisando de oportunidade de ter crédito. Na verdade, sempre quando a gente tem um limite baixo para a nossa realidade financeira, o Banco do Brasil e qualquer outras instituições financeiras estão testando como funciona a nossa questão de ter crédito com eles e pagamento. Tirando as exceções que tem uma receita muito alta de crédito quando abre uma conta, o Banco do Brasil faz pequenos testes para entender todo o perfil de cliente. Então, a gente começa no Banco com um limite sempre inicial e no decorrer do tempo, utilizando o cartão, a gente vai aumentando esse limite. A gente pode solicitar até o aumento do limite através do próprio aplicativo, mas não é aconselhável. E eu vou te explicar que até o Banco do Brasil te mostra isso. Olha aqui, movimente a conta associada ao cartão. Isso aqui é o seguinte, a gente está utilizando o cartão de crédito, sempre utilizando. Só que se a gente não movimentar a conta corrente, é a mesma coisa que a gente só tem um cartão para a conta corrente. Apenas temos um cartão apenas para utilizar o cartão de crédito. Eles querem que você seja um cliente completo. Então, como é que eu vou te dizer? Ah, você vai pagar uma conta de luz, deposita no Banco do Brasil e paga. Ah, Vinícius, mas o Banco do Brasil nem é o meu banco principal. Calma que eles vão chegar lá. Olha só, não sendo o banco principal, eu vou te explicar o que tem que fazer. Tá, tu está movimentando a tua conta, tu está pagando as contas, tu está pagando cartão de crédito, tu utiliza o Banco do Brasil para fazer uma recarga de celular, utiliza o Banco do Brasil para fazer um consórciozinho. Vai utilizando, movimentando a conta. Vai mostrando para o Banco do Brasil que tu queres que ele seja o teu banco principal. Colocando também, e essa aqui é uma dica a mais que eu vou te dar, é colocando tua chave PIX, teu CPF e número de celular. Por quê? Porque quando a gente abre uma conta e a gente cria uma chave PIX, a primeira que a gente cria ou é com o nosso CPF ou é o nosso número de celular. Por quê? Porque é mais fácil a gente gravar e quando a gente vai entregar para uma pessoa, a gente tem como falar. Então a gente está mostrando também o Banco do Brasil que ele vai ser o nosso banco principal. Então abre aspas, isso é uma dica muito interessante que eu te dou. A quarta dica para aumentar o teu limite do cartão de crédito do Orocard do Banco do Brasil, receber o seu salário no Banco do Emissor do Cartão. Isso é fato. Olha só. Tu recebe o salário, tu abriste uma conta de salário no Santander, faz portabilidade para o Banco do Brasil. Com a portabilidade de salário, ou tu recebendo o teu salário, ou tu fazendo todos os recebimentos dentro da conta do Banco do Brasil, isso vai mostrar para o Banco do Brasil a tua real renda. Isso vai ser muito, muito, muito positivo para o Banco do Brasil começar a te analisar e tu lá na frente fazer a última dica que eles mesmos estão te dando aqui. Então eu creio muito nisso, eu acho que essa dica é muito vantajosa. É quando a gente coloca para o Banco do Brasil, ou para o banco que a gente quer, a nossa atual renda. Comprovando, isso aumenta demais as chances de aumentar o cartão de crédito. O Banco do Brasil, ele tem uma análise. É um limite que tu tens geral, tá? Esse limite geral tu pode distribuir para banco, para cartão de crédito, limite de conta, empréstimo, enfim. Tu pode centralizar tudo no cartão de crédito se tu quiser. Mas tu tem que mostrar para o Banco do Brasil que tu queres aumentar esse teu limite geral. Isso só com renda comprovada. Mantendo seus dados atualizados. Mantendo seus dados atualizados, a quinta dica que ele te dá é atualizar endereço, telefone, atualizar tua renda pelo próprio aplicativo. Isso tudo vão ser benfeitorias que tu vai fazer. Isso vai adiantar muito na análise de crédito? Não. Mas vamos supor que tu não atualiza os teus dados faz três anos. Com certeza isso vai ser um fator muito importante. Vai lá na agência e pede para atualizar o teu cadastro ou faz isso direto pelo aplicativo do Banco do Brasil. A sexta. Compartilhe seus dados pelo Open Finance. Vinícius, eu não sei fazer Open Finance. Fica relaxado, eu vou te explicar agora como a gente vai fazer Open Finance pelo Banco do Brasil. Open Finance é quando a gente abre os nossos dados de outro banco para o Banco do Brasil. Isso, pessoal, é uma dica importantíssima que eu te dou. Que aí, depois de três meses, o Banco do Brasil começa a te oferecer créditos. Bem assim, aí eu vou começar a oferecer créditos espontâneos para ti, porque ele quer te roubar daquele cliente e te colocar no banco. Porque ele viu que tu paga as contas em dia, ele viu que tu tem rendimentos em dia, ele viu que tu tem probabilidade de ter créditos maiores que ele está te ofertando. E aí ele vai começar a te entregar os mesmos produtos. Vou colocar a telinha do meu celular aqui e vou te mostrar como fazer o Open Finance do Banco do Brasil. Pessoal, vai clicar nesse menu aqui do ladinho, tá? E aqui tem, ó, Minhas Finanças Open Finance. Tu vai clicar aqui, trazer meus dados, renovar consentimento, meus compartilhamentos que tu tem, meus pagamentos, transferir dinheiro para outro banco. O que a gente quer apenas é trazer os meus dados. Trazer os meus dados é quando tu quer que ele verifique, ó, outra instituição bancária. Eu, por exemplo, posso fazer pelo Nubank, aí eu clico aqui, ó, termos e avançar. Aí tu vai dizer quanto tempo que tu quer, um ano, informações, cadastro, conta, cartão de crédito, pressão de crédito, investimento, bota avançar. E ele, não, beleza, eu quero fazer isso. Vamos fazer? Ele vai abrir a minha conta Nubank para mim poder ativar. Ó, agora você precisa autorizar o aplicativo Nubank. Vou confirmar. E ele vai abrir, ó, a Nubank. E a Nubank vai verificar. Ó, Vinícius, queres fazer realmente o Open Finance do Banco do Brasil? Quero, quero autorizar. Tá, eu autorizo e faço. Eu não quero fazer isso. Eu fiz ao contrário. Eu fiz da Nubank para o Banco do Brasil. Então, esse aqui é um sistema que funciona muito. Eu fiz do Nubank, eu tenho a conta do Banco do Brasil, eu fiz da Nubank para o Banco do Brasil. Sério. A Nubank começou a me entregar crédito atrás de crédito, mas demorou quatro meses para isso acontecer. Então, isso aqui realmente funciona e muito. Essa aqui é a parte mais importante que eu acho em todo esse vídeo. Depois que tu fizer todos esses procedimentos básicos, ir até o banco solicitar. A gente está tão acostumado com a vida digital, fazer tudo digital, 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 que a gente acaba esquecendo dessa parte. Quando a gente vai ao banco, a gente vai ser atendido por uma pessoa. Essa pessoa vai entender a nossa realidade. Ele vai querer sempre buscar o melhor. Ele vai querer te vender algum seguro, alguma coisa que isso é normal de ter atendente de banco. Mas, principalmente, ele tem, como é que eu vou te dizer, ele tem metas para bater. Então, entregar crédito é uma delas. Ir ao Banco do Brasil é muito importante para quem quer fazer esse tipo de procedimento. Tu quer aumentar o teu limite, ir no Banco do Brasil, explicar o porquê que tu quer aumentar, explicar que a tua renda é maior, explicar que tu precisa mais de renda. Se tu conseguir um contra-cheque, imposto de renda, para comprovar a tua renda atual, isso vai ser muito vantajoso. E o melhor, vai ser muito mais rápido. Então, ir à agência do Banco do Brasil para solicitar o aumento do limite global da tua conta é importantíssimo. E a última, que é lógico, né? Vamos manter o nome limpo. Isso aqui é a coisa mais lógica do mundo, a gente manter o nome limpo, senão a gente não vai conseguir aumento de limite. Pessoal, fazendo tudo isso e fechando na agência, eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir aumentar o teu limite do Ourocard. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.